aqui estirar violando agora é assim mesmo ninguém sabe que eu não vou atirar ela tem alguém aqui que não está ganhando essa vida não deu opa, chegou morrer morrer pronto vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vem cá vem cá vem cá não está atirando não isso vem cá vem cá vem cá vem cá A CIDADE NO BRASIL Eu vou super meter barra Fido com meu culete Fido com meu culete Fido com meu culete Fido com meu culete